Música Fala galera do canal da Mansão Maromba Hoje a gente vai fazer um desafio nas esteiras E quem percorrer a maior distância Vai ganhar um pix de mil reais Hoje a gente trouxe um médico pra acompanhar os participantes Porque se o pessoal passar mal Acontecer alguma coisa A gente já leva pro hospital Se apresenta aí É o doutor Célio Emagrece Estamos aqui pra acompanhar vocês Então é isso Eu vou ser a juíza porque eu coloquei silicone Então não posso correr ainda Mas bora lá vamos conhecer os participantes Ah não para Nós estamos em nosso momento de concentração Porque vocês sabem que prova de desafio aqui A gente bota pra lascar Hoje o desafio vai além da nossa resistência Não com a mão não tem nada a ver É resistência Quem sair primeiro da esteira vai lamber o James Vai Apresentem Meu nome é Cris Não gosto de esteira mas estamos aí né O Alasim O Alasim O Alasim Hayara Layla Anãozinho Vou ganhar o Pix Gente a Layla mora aqui no Paraguai Viu de participar aqui do nosso vídeo Então fiquem ligadas Que a Layla vai ganhar Layla é estudante de medicina Layla é estudante de medicina né Layla Layla é estudante de medicina né Layla Alguma coisa assim Como é o nome do meme? Mútu 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 A gente chama gringa mineira Gringa mineira é o nome do meme dela Então se quiserem lá ver né o meme dela é gringa mineira Enfim todo mundo vai com a esteira E por enquanto no começo vai estar todo mundo na mesma velocidade E conforme o vídeo for passando a gente vai aumentar a velocidade Pra dificultar a situação aqui dos participantes que a gente vai fazer sofrerem Deste polichinelo Doido Enfim falando de polichinelo gente Durante o desafio a gente vai colocar umas prendas nos desafios Onde vocês vão ter que imitar saci na esteira Imitar que? Vocês vão ter que fazer saci Vocês vão ter que fazer uns bagulho louco aí E não pode tirar o pé das terceiras Então pisou aqui na lateral já era, perdeu Vai ter que lamber o jack Não pode? O que? Ah é, não pode reclamar, não pode xingar a gente O que mais? Não pode derrubar ninguém Eu vou ser juíza Sério? Onde é que vai ser o castigo hein? Se caso alguém descomprasse regra Na escada Isso, se você ferir alguma regra gente Vai ter que ir na escada E assim, lá está contando a distância de todo mundo Se você ferir a regra você vem para cá e a tua distância vai parar Você vai estar aqui e a tua distância não vai estar contando Então vai estar todo mundo ali na vantagem Ó, não firam regras hein gente E pode rir, só que eu acho que a gente tem que dificultar mais viu Hum, interessante É, vamos ver Vai que alguém faça umas palhaçadas aí, faz outro rir e perde? Mas enfim, vamos ver ao longo do vídeo Bora começar? Mas antes de começar a gente tem que fazer uma coisinha É alongar né gente Tem que alongar Eu como já estudei educação física Então eu vou puxar aqui pra vocês Agora alongar lá em cima Ai meu Deus Vamos ligar o ventilador? Não Não Eu acho que a gente deveria encher isso daqui de água E espirrando no rosto do pessoal durante tudo Deixar pingando Refresco Eu acho que a gente vai agradecendo mesmo Eu acho que vai agradecer Bora, bora que eu tô pronto pra ganhar aqui viu Já que seu? O Pix vai ver quanto é nota a chave aí Todo mundo aquecido? Todo mundo pronto? Já Quanto qual a velocidade? Dois quilômetros por hora é a velocidade do iniciar O que você vai fazer se você ganhar com o PIC? Gastar dinheiro? Não ganha Ah, tu quer ir? Que é gabizinho né? Gabizinho, gabizinho já foi embora, já é passado É, mas eu vou fazer Não, tá bom gente Já tô vendo como ontem aí lá Mentira Bora continuar, gente Bora, gente Tá? Vamos lá, velocidade do iniciar, dois quilômetros por hora Quantos? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Doze quilômetros por hora? Dois Quanta que eu sei? Velocidade 2.0 1, 2, 3 Valendo 3, 2, 1 Valendo Verifica Verifica todas as estrelas pra ver se tá todo mundo no 2.0 2.0 2.0 Fala o sério Tá roubando aqui ó 2.0 Temos aqui o primeiro cara que vai pra prenda Bateu na juíza Ah, não, não, não Bateu na juíza Não, não valeu na juíza Tá Tá Já bora botar ele pra prenda Vai levar? Vai levar? Vai pra prenda Boa, tu é cabeçudo hein Estrada 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 Dá uma pausa É pausa Dá pausa Tem que dar a pausa Vai Pausou Cuidado pra não estar Mostra aqui ó Opa Pausou Não, mas aí dá pra fazer Pausou Aí depois dá o play Bora pra prenda Caramba Um minuto Aqui? Não, aqui ó Eita caralho Vamos lá, começou na prenda Vai Um minuto aí então Será que dá quantos andares? Bota um pouco mais rápido isso aí Ana Vai aumentando ali pra eu ver Nível 5 Sobe essas escadas aí Ana O tênis direito viu Porque se desamarrar já é Ah, mas dá pra amarrar com a minha Ah é? Não Você confia? Não sei E se não parar com a senhora? Pode vir Ana Vai, você tá perdendo tempo Tá caminhando aí, tá passeando Cuidado pra não dar stop Outro start Nossa, tô atrasado, né? Eu acho que eu ia reclamar Ainda bem Quase Se reclamar Quase? Se reclamar, apagar a prenda Reclamar o que? Qualquer coisa? Exatamente Reclamar do pé que tá escorregando Qualquer coisa Deixa eu reclamar que eu tô com a minha costura Eu acho que quando eu bater 5 minutos a gente deveria aumentar A velocidade Verdade É Ainda vai bater 5 minutos Vou aumentar pra... Peguei um cronômetro porque cada um... Tu tá 3.0? Tu tá 3.0 O quê? Aumentou sozinha? Eu não sei Já tem que pagar a punição Tá roubando Punição Punição Eu tava com mais? Eu tava... Não, peraí, olha só Deixa eu me defender Se a distância estivesse menor Beleza, mas tava maior Não, mas você tá reclamando da hora Quanto mais distância, mais distância Com mais distância Ele me provocou, olha só Já vou a tampa E dançar pode? Pode, se você conseguir continuar dando Eu vou dançar, vou dar uma sarrada no ar Eu dar uma sarrada? Mas vai tirar os dois pés Aí você meio que pulou um passo Tá contabilizando aí? Um minuto? Um minuto Olha só, sai, mas não tá sentindo Ah, serve? Ainda bem que eu tô calada Não, gente, não Sua animação é contagiosa Eu tô concentrada Um minuto Corre, corre, corre Eu vou te pedir Eu acho que a gente deveria deixar isso provocar um ao outro Pode provocar verbalmente Sem tacar coisa Não pode reclamar Mas pode provocar E aí quem reclama da provocação? Eu tacar a tampinha dela Eu tacou de volta Ah, ele tacou a tampinha de volta Não, eu tenho que cumprir Já estamos em quanto tempo de prova? Eu tô com sete minutos Coloca cinco Cinco? Eita Que a fototia vai aparecer Não, cinco tá louca Quatro, quatro Ah, eles tão reclamando Não, ajuda Vamos agitar Verifica se tá todo mundo num cinco Quanto é explorado Cinco 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 E cinco Não Aqui é o que ou não? Você não falou que ia ganhar, cara Vai fugir o motor aqui Ela tá com um probleminha É, probleminha Seria probleminha A perna é Aí, ó Ameaça foi detectada E aí, Cris Desencosta Não pode apoiar a lesteira Olha aqui Ele tocou o álcool, né, cara? Tá lá Ah, pode provocar O álcool não pode? Não A juíza falou Chega, dá isso, vai Ah, não Toma Toma Vai molhar o equipamento eletrônico Tá louca Tá louca Olha o equipamento Olha o equipamento Estou focado, tá achando que... Ué, foca, galera Fala quem faz, pina mocar, não pode? Pode pina mocar Tô, tô curindo, tá achando que eu tô focando Tô, tô com a mamufra Que ninguém vai... Que vai tudo, tá empurrando Ó, só não me esqueça Não pode derrubar o participante Se derrubar... É? Não pode derrubar o participante Se derrubar... Não pode derrubar o participante Se derrubar... É Mulher, ela saiu A outra velha Tá morta Não se vê nem coisa de... Eu nem escuta mais dela, mano Não fala nada Fala, mulher Abre, abre espanhola Eu não amava a mulher A mãe gostava Quero ver se eu pegue pra mais um quilo Nesse desafio Eu tô com certeza de mexer Eu tô com certeza de mexer Caramba Só hoje Pra vir pra academia O que tu fala? Fala o que? Tu tá em mexer Tu me chamou? Vai pra academia desde o quanto é? Eu não te chamei a última vez Você me mandou? Ah! Olha o filme que é Oi, meu Deus Chamei Eu falei que ia pagar o Uber Pra eles virem Eu vim pra aquele... Aaaah Ali, ó Só aquele dia Meu Deus Meu Deus, Anão Vai pra você querer, tu viu? Oi Vai pra você querer Vai pra escada Vai pra escada Vai pra escada Porque danificou o equipamento de prova Vai Vai pra escada Vai pra lá Vai pra lá O que que você tem a dizer sobre isso? Já desistiu, cara? Eu tô parando aqui Eu não tenho dizer nada Eu só tenho que fazer Tem mais um minuto lá Que nada É mais um minuto lá Só fazer É a escada, Fioto Ah, é? Tô doido Nível 5, viu, parceiro? Nível 5 Mete embaixo Pô, meu Deus, o que que eu fui pra aguentar isso? Tá bom Tá pegando o suor Corre, fi Terminou? Uhum Eita, cara, eu acho que eu... Tá o que eu acho? Aqui tá o real tempo de prova Eu e a Hayara e falar demais, não foi? É eu e o Tui falar demais Eu acho que não tem a Hayara ainda não, né? Eu acho que a gente deveria aumentar então Já tá em 15 minutos de prova Aumentar e... Não, bora botar uns desafios agora Olá! 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 O que que tá fazendo? Desafio! Presta atenção aqui, gente Olha aqui Vocês vão diminuir a velocidade pra 2,5 Viu? É E agora vocês vão ter que andar abaixado Vocês vão ter que andar assim, ó Aja a perna agora Quem não tem a perna vai sofrer Não pode levantar Que poder vai sofrer Olha isso, tá brincando? É Aaaaaaah E dentro de pote Não, tá chorando Sai! Sai! Olha, tem que tirar a mão aí 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 E agora coloca cinco de novo meu Deus Pra ver a velocidade que vai ficar Agora Isso Assim Ai meu Deus Esse desafio só é possível correr aqui no Paraguai né Até ficar da minha torre Ó Quando bater 20 minutos aqui a gente vai colocar pra vocês correrem Vocês estão andando rápido Não tá correndo Aqui ó Não O que eu? Começou O que eu sou O que o tempo vai passar Não é igual todo mundo? Não é porque você não feriu a regra Ah tá lá O que você tá fazendo Acho que já tá afetando Trapa você tá fazendo? Não, mas tudo certo Tudo certo A MDB Vou ganhar um kit lá na Farma Triunfo Galera Olá É É Meu Deus Vai não falar Minha menina não tem língua Não tem língua 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil Todos ou não 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 Limpar Ah tá Limpar Não é a gente que vai chegar pra vocês Eu tô fazendo dieta e hoje o meu dia a gente cai por baixo E hoje em dia junto eu fiz uma hora de cardio e agora eu vou ter que treinar E a minha pressão tá assim ó Eu tô até branca Passando mal Você desistiu então? Desistiu Porra Vai ter que gravar só que me dando punição pra fazer alguma coisa lá na casa Então vai Vamos gravar pra ele? Vamos ver Vamos com ele Ih, essa cara não saiu e me deu medo agora Isso, isso Abastou, né? É Primeiro desistente vai Não, mas eu vou treinar a perna agora Bem pessoal Boa sorte aí galera Vou parar já que você tá gripado Que barato E aí rapaziada Parando aqui agora O que é? Pois Eu já estou muito cansado E ele tava do dói né? Tô bem doente ainda mas Pelo menos ele não sai por último né? Com o cabelo dele sai Então vai ser no algodão doce aqui com o mistério de pica-cola Mas uma boa sorte é tudo que fica Eu espero que tenha Uma coisa bem Big Brother né? Por ordens médicas o participante Ah não Teve que sair da prova né? Por conta causada de uma gripe Quem ganhar eu quero um presente Te dou um scoop de Whey Agora é o seguinte Vai aumentar mais Vou colocar Oito Vai oito Aumenta todo mundo pra oito Meu Deus Não fala Oito Não fala Oito 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 Seis agora Seis Seis Verifique se todo mundo A Cris já tá mó cansada já Ou não Ou não Que foda que ele Veja minha fidelite tá gritando Que foda que ele É Mas acho que quem vai ganhar ó Nem suando tá cara Filma isso aqui Cadê o suor Ai gente Ela tá com a cara melhor mesmo Ela pode tá com a cara de Vocês tão gostando de energia falando É Exatamente É isso aí Falando de energia Estratégia Segredo é não falando Cansa mesmo Vai recarar Pra gente me dar meus adversários Eu não estou cansado Vamos lá Vamos aumentar agora Descanso um minuto E corre dois Descanso Agora aumenta Aumenta agora pra nove Pra nove Vamos Pra nove E vai estar Mais 30 segundos Às vezes 30 segundos Às vezes 30 segundos Uma semana Mas agora eu tô Tenendo essa palavra Tá? Meu Deus A camaria dessa menina Me deixa irritado É que ela não entende Ela não entende português Ah é? É de outro lado Não entende? Português? Ô gato Já deu uma hora e meio Só um minuto e meio Tô louca Tá acirrado gente Tá acirrado Um minuto de descanso Andando em cinco Vai lá Pra onze Um minuto Tão acirrado Aí A Tão acirro Agora Trê Esse treino é pra secar, gente. Quando você eleva e diminui o batimento cardíaco, então é pra secar. Quando a pessoa quer ter mais resistência, ele mantém uma velocidade por mais tempo. Quando ele quer secar, ele aumenta e diminui a velocidade, que isso aí pode diminuir, então, pra 5. Então vamos lá agora, pessoal. Vamos colocar no nó e vamos manter uma constância de 5 minutos aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá começando a suar, cara. Amém. Tá saindo água desse corpo. Gente, aqui é muito calor, vocês não vê? Nossa, dá 40 graus hoje. Tá tudo estrigado. Desistiu aqui, olha. Estou voltando aos poucos. Gente, não dá. Estou viu tudo aqui. Não sei, galho. Mas é bem, estou vendo. Menos um participante. É? Menos um participante. Olha, acho que a gente vai levar ela pra São Paulo, viu? Aí pode levar. Mas ela gosta mais é do Uruguai, da Argentina. A gente tem 40 minutos já. Fala com o que é do Uruguai. Olha, calma aqui, olha. Calma. Dança em três. Falta dois minutos. Parada. Tá bom ainda. Tá morrendo, mas tá bom. Focado, né? Focado, menino. Acho que vai perder pra outra. Esse é um sinal de quem já tá morto, começa a pegar na coluna, começa a mostrar a língua. Eu tô morto, eu não fui nem uma vez pro castigo, eu tô morto, lógico. Desculpa. Então pega um castigo agora, ó. Não, eu tô aqui desde o começo. Acho que passei isso. Não, eu tô aqui. O rapaz falou que é de conversar lá, ó. Trinta segundos, gente. Aí vai pra dez, três minutos. Foi pra seis? Foi pra seis agora. Um minuto. Galera, vai continuar essa velocidade até eles desistirem. Então é isso, vai ficar rolando aí. E ó, quando vocês quiserem desistir, grita, levanta a mão, faz alguma coisa, tá? Melhor do que cair e dura no chão aí. É dois por um, viu? Das próprias resistências. Quem será que vai ganhar, a Cris ou o Alas? Sayori, você que é a juíza, eu acho melhor a gente intervir e dividir o prêmio, porque aqui é que é muito quente, tá muito calor e os dois são muito competitivos, eles não vão querer desistir. Então pra ficar legal ali, a gente estaria aqui e tá aumentando a velocidade. Então é melhor a gente terminar hoje pra não ocasionar algum problema de saúde neles, alguma coisa. Por segurança mesmo, a hora que intervir e dividir o prêmio. Pessoal, a juíza vai dar o prêmio pra vocês dois, por questão de saúde mesmo, tá bom? Pra gente pegar e manter sempre uma segurança no exercício. Não adianta vocês ficarem aqui três, quatro horas e é onde vocês passarem mal. Vocês não estão conseguindo mais se hidratar nem nada e aqui tá muito quente. Então eu acho melhor a gente terminar o exercício. Perfeito, comi um ok. E realmente, aqui é muito quente, gente. Eu tô querendo beber água, mas não consigo porque eu tô com vontade de ir no banheiro. E eu já tô indo no banheiro. Parabéns pra você. Cadê? Olha isso, não, olha isso. Copinho. E falando que faz meses que eu não corro, viu? Eu só tô fazendo carro de normal, era só pra mim, eu não acho que... O que foi? O que foi? Então sim, gostaram, né? Finaliz o vídeo aí, quem não vai conseguir? É só o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem e comenta novos desafios que a gente vai trazer aqui pro canal da Monção. Então, ó, estamos ligados aqui, tá? E se vocês quiserem dar alguma dica, qualquer coisinha, tô voltando agora pro canal, se vocês acham que eu tenho que melhorar em alguma coisa, no jeito que eu falo com vocês ou interajo, comenta aqui também que eu vou estar lendo nos comentários, tá bom? É isso, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.